E aí Se você tem que olhar pra trás você sabe o que eu tô achando? A1i! Fala aí galera, eu tô aqui antes do vídeo começar para dizer que esse jogo Slender Man, foi sugerido para uma inscrita aí, a Deboora e eu joguei dois jogos que foi Slendermen The Curse, ou La Maldicione, e Slenderman na vida real, ou em real life, eu espero que vocês gostem, já deixem seu like, falou! Meu Deus, olha a cara desse manequim, velho! Fala aí galera, beleza? Abacaxi, seu nome, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Angelusito, e hoje estaremos aqui pra jogar Slenderman, nossa, Slenderman, Slenderman, La Maldicione, está em Espanhola, porque, esse vídeo é bilingüe, vamo lá, querida e torça lira de jogar, vamos jogar mim, muchachos amigos, a continuar de um anúncio carregando, que? Cargando, 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 car Olá Jossi, tenho o que pedir desculpas pelo cala a boca A casinha Eu tenho querosene Tá cerrada também? Tá cerrada Beleza Vamos lá Tem moedas Querosene A chave Sem olhar pra trás Sabe o que eu tô achando? Sai, sai, sai Que susto velho Nossa, mano Quase me borrei Aqui não tem nada Pô, agora o telefone vai tocar Na vida real Aí você quer me matar, né? Ê, tá bom, tô indo Joga pra mim enquanto isso Alô 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 Pô, não é ninguém no telefone, eu não acredito Você achou alguma coisa? Nada Tá acabando meu querosene, velho Tô começando a ficar com medo Meu querosene Mas eu não quero saber Morri E eu já morri logo de cara Ai, droga Queres continuar? Não, graças Vou ter que começar tudo aí no início Beleza Sai Ó a cara Ó a cara desse manequim de borracha Eu vou acabar com você, seu borracha Peraí Peraí, peraí Só esperem Cargando Ah, de novo Mas dessa vez eu não me abalo, senhor Sai Sai do meu pé, chula Tá Tem um caminho aqui pra cima, não tinha visto Pô, mais Tá Ah, achei Valeu Ó, machado Um racha Esse recorrido Olá, racha Agora a gente volta Se o Slender apareceu Meto Meto o aracha na cabeça dele Porque eu sou Eu sou boladão Vamos lá Até agora Até agora só levei um susto Né Que foi aquele lá Do Do bicho aparecendo Você vai perceber Aqui tá o baú Aqui tá o baú Valeu Aí rompeu Outra chave Eres recorrido Lá Ali Ave Vamos lá Sem susto agora Por favor Essa 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 Acertei Ai Merda Deu ruim Deu ruim Deu ruim Sai 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 Merda Personagem bugado Ferrou muito Eu morri Acabou aqui Não tem como Cara É muito difícil Esse jogo Então Esse foi o Slenderman La Malicione Só que Não acabou ainda Eu tenho mais um jogo Do Slenderman E A gente já volta Bom Esse é pra falar a verdade Não dá nem um pouco De medo É tipo Você tem que fazer As escolhas certas Vamos lá Ó É assim Você tem oito páginas Pra coletar E oito cérebros Se você ver o Slender Vai Vai subindo A quantidade de cérebros Só que Isso é a sua sanidade Se ficar assim Com a sua sanidade Você morre Se você coletar As outras páginas Antes de você ver o Slender Cinco vezes Você ganha Ó Ele tá andando Se eu não ver o Slender É um ponto Mas se eu ver o Slender Dá merda Pro lado Ó Eu tô andando Ah pá É mesmo Ah Deu merda Ele apareceu Ó Primeiro cérebro Cara Por que meu carinha Só vai em lugar escuro Ah porque É uma floresta É verdade Por que Que eu não tenho Uma lanterna Caraca Tem um escorpião Na frente dele Aqui tem que ter Uma página Vamos Por favor Aqui tem uma página Mano Mano Até agora Nenhuma página Reto de novo Caraca Na minha frente Sai daqui Seu cachorro Take the note Agora tem uma noite Vamos ir pro lado Porque não dá pra ir reto No tronco Boa Outra noite Tipo a nota Tô bem colocadinha E tal Mó Slender Mó Perfeccionista Mó Perfeccionista Ah Sem brincadeira Ah Véio Faz esse barulho De hiena Quando eu tá tendo filho Diarreia Intestinal Ah Eu morri Que droga Nossa Que terror Meu Deus Eu estou Morendo De terror Eu não estou Acreditando A quão Aterrorizado Eu estou Mano Esses dois jogos Me fizeram Cagar mesmo Na calça Quer saber Ganho mais Prefiro assistir Boruto Gente Vocês fiquem aí Deixem seu like Inscreva aí No canal Porque eu vou ver Anime Que eu ganho Mais do que Jogar Slenderman Me Tchau Tchau